Pessoal, estamos aqui mais um dia nos nossos projetos de experimentação científica em casa e hoje a gente vai fazer uma troca de equipamentos que a gente pode, de utensílios que a gente encontra no laboratório e que a gente pode talvez encontrar em casa para substituir. Bom, acho que muito simples seria uma espátula. A espátula serve para fazer pesagem de sólidos, às vezes fazer até uma mistura, uma solução, então ela se assemelha muito a uma colher. Se a gente for ver, as espátulas têm diferentes tamanhos, pode ter uma parte mais côncava ou mais lisinha, assim, e aqui em casa eu achei então aqui um canadinho, um canadinho que é meio colher também para mexer, então vou usá-lo para substituir então a espátula. Um outro item que também é bastante utilizado no laboratório para fazer macerações e misturas é o chamado almofariz. Então o almofariz, de porcelana sinterizado, então ele é bem resistente para a gente conseguir com bastante tranquilidade, fazer preparos de pastas, enfim, não só no laboratório, mas a parte farmacêutica também. Então a gente usa um pistilo, que é o socador, vamos dizer assim, né? Então o almofariz e o pistilo. E aqui em casa eu achei então o pilão, né? Então o pilão também bastante próximo, né? Também é um pilão de porcelana, tem o pessoal que tem um pilão de madeira, de pedra, mas para a gente fazer misturas no laboratório sem contaminação, o ideal é a gente ter também um pilão, né? Um almofariz e um pistilo aqui, então o pilão e o socador. Também de materiais que sejam inertes, assim, né? Que não reajam então às amostras que a gente vai processar. Bom, um outro item que também é bastante comum nos laboratórios, para a gente inserir líquidos, né? Nas vidrarias, enfim, fazer essas misturas, são as pipetas. Então as pipetas, elas podem ser volumétricas, graduadas ou simplesmente pipetinhas de, a gente chama pipetas de pastel, né? Essas são de vidro e aí o vidreiro consegue fazer bem fininho, para você conseguir gotejar, né? E atingir, então, orifícios que são bem pequenos. Então tem esse tipo, aqui também uma outra, né? Com um pouco mais de resistência, sempre tem uma borracha para fazer essa, esse sugar, né? Do líquido, ok? E em casa, ou mesmo a gente pode adquirir, né? São pipetas plásticas, assim, descartáveis. Essa pipeta é interessante porque ela é graduada, então você consegue até 3ml aqui, medir o volume que você está pipetando. Então, em casa aqui, eu achei um conta-gotas de remédio e do mesmo jeito, né? Serve aqui também para gotejar, então, os líquidos para fazer misturas, testes. Então, tá aí, substituído aqui o conta-gotas pela pipeta de pastel. Um outro item que a gente encontra bastante no laboratório para fazer testes são os tubos de ensaio. Os tubos de ensaio, então, geralmente de vidro, de borossilicato, são vidros também bastante resistentes, inertes, para receber, então, os líquidos para fazer essas soluções. Em casa, eu encontrei aqui um tubete. Esse aqui é um tubete de plástico. Então, de novo, né? Não pode ser colocado qualquer tipo de solução aqui nesse polistirena, dependendo do que, principalmente solvente, né? O plástico não vai aguentar, ele vai reagir. Então, para soluções aquosas, funciona super bem. Então, você tem aí até volumes parecidos nesse caso, certo? Então, esse aqui era um tubo de especiarias. Então, agora, é só colocar no suporte e utilizar. Uma outra vidraria muito utilizada é o chamado copo de becker. Então, é um frasco aqui, também, de borossilicato, que são, geralmente, vidrarias que são resistentes à temperatura e que podem virar chama para fazer aquecimento dos líquidos. Os beckers, eles são graduados, tem uma graduação não tão precisa, né? Nem tão exata, mas você tem uma ideia, então, da quantidade de líquido que pode caber num copo. E, como sendo um copo, qualquer vidro que você tenha em casa, também pode servir como um copo de becker. Qualquer copo que você tenha em casa. Por exemplo, a gente pode conseguir, aqui, um copo de requeijão, ou, se não, algo também bastante resistente. Vidros que comportam geléias ou compotas, vocês podem perceber que são vidros de fundo grosso, e aceitam também fervuras, no caso aqui de esterilização, para colocar, então, os seus alimentos. Ok? Mas, sempre o vidro de casa, a gente tem que tomar cuidado, assim como a vidraria de laboratório, para não causá-la trincada e tomar cuidado, também, com a temperatura, né? Então, os vidros são frágeis. Outro item que a gente encontra no laboratório são pinças. As pinças são interessantes. Você pode utilizar para fazer pesagens, por exemplo, onde a sua mão, a gordura da sua mão, interfere no peso final das suas amostras. Ok? Então, pinças, tem pinças de vários tamanhos, também podem ser utilizadas para pegar objetos quentes, por exemplo, certo? Então, na sua casa, pode ser que tenha uma pinça desse tipo, ou, de repente, uma pinça menorzinha, né? Então, vai depender dessas de sobreselha, tem outras maiores também, mas as pinças são são adaptáveis tranquilamente em casa. Outro item que encontramos no laboratório é o balão volumétrico. Então, o balão volumétrico serve para a gente medir, precisamente, volumes. Então, no caso, esse aqui é de 100 mililitros, e se você colocar líquido até a altura do chamado menisco, você tem certeza que esse balão vai ter 100 ml para preparar uma solução. Na química, as concentrações, elas são bastante importantes para fazer as reações. Em casa, nós temos que fazer essa aferição. Então, a gente usa uma garrafa, por exemplo, né? Um vidro. Aqui, esse é um vidro de pimenta, né? De condimentos. Teria que ser feita, então, essa aferição, qual volume, né? Então, que nós conseguimos colocar dentro do frasco, fazer, então, o menisco e usar o frasco como se fosse o nosso balão volumétrico. Outro item que encontramos no laboratório são as provetas. Então, as provetas, elas são graduadas também. Você consegue, não com tanta precisão ou exatidão, sempre que um equipamento é graduado, a gente tem essa incerteza, mas a gente consegue saber qual o volume de líquido que uma proveta, então, consegue medir. Aqui, ela tem também um corta-gotas, né? Que não deixa o líquido escorrer pelas bordas da parede. Também existem provetas de vidro, provetas de plástico. De novo, depende do material que você está utilizando, é melhor usar um material inerte. Em casa, eu encontrei um êmbolo, uma seringa, na verdade, e a gente vai transformar essa seringa aqui, então, numa proveta. Fazendo essa graduação e conseguindo inserir aqui o volume de acordo com essa pressão aqui no êmbolo. Conseguimos também fazer uma aferição de volume. É só graduar a seringa. Algumas seringas dessas já vêm graduadas, então, fica bem fácil você utilizá-las para fazer aferições de volume. Um outro equipamento que nós encontramos no laboratório, uma outra vidraria, é o chamado condensador. Então, condensador para fazer as destilações bastante elaborado. A gente tem aqui as entradas e saídas de água para fazer essa camisa de refrigeração. E as entradas e saídas dos líquidos com as bocas esmerilhadas para, então, colocar os balões de fundo redondo e submetê-los ao processo de aquecimento para que seja realizada, então, a separação, destilação dos mesmos. Aqui, a gente tem também uma possibilidade de entrada de um termômetro para você acompanhar, então, a temperatura em que essa destilação é feita. Assim, você sabe o líquido que está sendo destilado. Lembrando sempre que o condensador precisa ser refrigerado para que a gente consiga fazer esse processo de condensação. Então, as mangueiras são acopladas nessas entradas e saídas. Sempre a entrada é por baixo, a saída é por cima. Então, em casa, nós vamos tentar adaptar e fazer um condensador usando uma garrafa PET. Vamos ver como vai ficar? E aí Bom, vamos lá. Obrigado.